É que ela tem um sorriso que hipnotiza a rá E quando ela passa com shortinha a bunda é empinada É que ela tem um sorriso que hipnotiza a rá E quando ela passa com shortinha a bunda é empinada A Z calcada que olha ela só dá piscada Provoca sabendo que a mais gostosa é da quebrada Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula É que ela tem um sorriso que hipnotiza a rá E quando ela passa com shortinha a bunda é empinada É que ela tem um sorriso que hipnotiza a rá E quando ela passa com shortinha a bunda é empinada A Z calcada que olha ela só dá piscada Provoca sabendo que a mais gostosa é da quebrada Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Se tá no baile ela desce, se tá no baile ela fuma Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula Fumaça subindo enquanto a bunda dela pula